Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, bem-vindo para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre um economista que está vivo, até que enfim, está vivo. Ah não, o Tyler também estava vivo. Robert E. Lucas Monstro, quer dizer, Júnior, foi possivelmente o mais importante macroeconomista da segunda metade do século passado. Século passado é anos 1900 e pouco, não é lá atrás não. Ok, Lucas Júnior, o que esse cara fez? O Bob Lucas ficou muito conhecido, muito conhecido mesmo no mundo acadêmico e ele foi quem capitaneou, eu diria, a mudança em como a gente faz pesquisa macroeconômica hoje em dia. Então tinha um jeito de fazer pesquisa macroeconômica, era um jeito meio ad hoc, meio atrapalhado, meio joga umas equações aí e vamos ver se nos dados isso daí funciona, não funciona, era uma coisa que tinha uma desconexão com a teoria econômica micro, com a teoria da escolha, que era enorme. Então assim, na micro a gente chegava e falava, olha, tem o cara que afirma maximiza o lucro, você vai abrir um livro disso, a gente já fazia isso há muito tempo atrás. As pessoas têm uma função de utilidade, uma preferência, então eu vou ter, com a minha restrição orçamentária, eu vou fazer escolhas que maximizem o meu bem-estar, esse tipo de coisa. era tratado de uma maneira, como a gente diz, fundamentada, ia lá na raiz, falava assim, como é que o cara escolhe? Ele escolhe que tem a restrição orçamentária, tem as preferências, a firma, qual que é o objetivo. Aí na macroeconomia a gente não usava nada disso. Então ficava um troço meio esquizofrênico até, meio que uma desconexão muito óbvia, entre a estrutura muito certinha e muito bem montada da micro e a coisa meio bagunçada da macro. O Robert Lucas, junto com outros caras, e aí talvez os mais importantes tenham sido o Edward Prescott e o Thomas Sarge, todos eles prêmios Nobel, eles montaram uma agenda aí no final dos anos 60, começo dos anos 70, e falaram assim, vamos colocar esse negócio na mesma altura, com a mesma qualidade de arcabouço teórico que tem a microeconomia tradicional. Por que que na macro não é isso? Essas firmas que estão lá populando a macroeconomia também no Maxime Zunlu? Por que que os agentes da macroeconomia também não ficam pensando, ah, tem que poupar para o futuro, ou vou gastar nisso ou naquilo agora, se eu trabalhar mais horas, eu tenho menos horas para poder ficar em casa com meus filhos, não sei. Vamos botar esse arcabouço na macro. Esses caras trouxeram para a macroeconomia o ferramental que a gente usava desde quase sempre na microeconomia. E aí a partir daí teve uma revolução, porque, de novo, a macro era essa coisa, a DOC virou uma coisa bem fundamentada. E com essa mudança a gente pode fazer análise de bem-estar. A gente pode fazer, olha, se você fizer isso com o imposto, o bem-estar mexe em tanto, porque o imposto vai distorcer uma escolha de trabalho do agente da macroeconomia. E isso não tinha nada disso antes. E quanto que essa distorção aí, ela custa? Custa entre asso assim, né? Quanto que isso aí vai gerar em termos de, no longo prazo, a economia vai estar mais pobre, e aí as pessoas vão ter menos consumo de bens, por exemplo. Então o Lucas foi o cara pivotal para colocar a macroeconomia em um outro tipo de nível. Você vê, inclusive, as pessoas que estudaram macro antes, né? E depois dessa revolução que foi acontecendo ao longo dos anos 70, elas pensam completamente diferente. Vêem a macroeconomia de um jeito diferente. Tratam os seus modelos, né? De um modo muito diferente. Foi, de fato, uma mudança descontínua. Foi um salto, assim, que esses caras fizeram nos anos 70. Está liderado pelo Lucas. O Lucas tem uma outra coisa muito importante associada a essa mudança, que é o que ficou conhecido na literatura econômica como crítica de Lucas. Então, o que os economistas faziam antes? Eles, antigamente, eles pegavam uma opção de equação que tentava mais ou menos descrever o comportamento da macroeconomia. Então, como que a inflação se relaciona, por exemplo, com um crescimento acima do potencial? A inflação sobe, né? Em quanto, etc. Então, tinha uma opção de equaçõezinhas. Eles levavam isso aí para os dados e testavam essas sensibilidades. E estimavam essas sensibilidades. O que o Lucas fala é o seguinte, gente. Nós estamos pegando o passado, né? Olhando o passado. Uma estrutura lá de relações entre as variáveis, entre as correlações entre as variáveis, para falar que, ah, então o Banco Central deve fazer isso ou aquilo hoje. E a crítica do Lucas era o seguinte, esse padrão de relação entre as variáveis da economia, como elas se relacionam, não é indiferente ao tipo de política econômica que você faz. Porque um agente racional, o Lucas trouxe isso para dentro dos modelos, o agente racional. O agente racional, o agente que está tentando escolher, de uma maneira maximizar o seu bem-estar, ou afirma maximizando o seu lucro, ele vai levar em consideração que o tipo de política econômica é tal ou tal. Então, se eu vou lá e altero a política econômica para tentar gerar mais crescimento, com um pouquinho mais de inflação, talvez isso não dê certo, porque as pessoas entendendo isso daí, elas vão mudar como elas reagem. Então, essa é a crítica de Lucas. É a crítica de Lucas fundamental na revolução da macroeconomia. Vem em 1976, Lucas fala, não, não é para pensar assim. A gente tem que ter o modelo que começa lá das coisas mais básicas, da estrutura da economia, afirma maximiza lucro, as pessoas maximizam seu bem-estar e tal. Obviamente que vai ter críticas a isso também. Estamos deixando isso de lado por enquanto. E ele fala assim, se a gente pensar dessa maneira, não dá para achar que essas relações entre as variáveis econômicas finais, tipo o PIB final que foi produzido, a inflação final que está na economia, não dá para pensar que elas são invariantes ao tipo de política econômica implementada. Então, essa sacada do Lucas que muda o rumo das coisas em economia, no meio dos anos, da macroeconomia, no meio dos anos 70. E o Lucas, então ele começa um pouco a política monetária, entendendo, trazendo, sistematizando, todo o conhecimento micro, colocando ele dentro da macro, de uma maneira sistemática, etc. e colocando números nesses modelos. Calibrando é o jargão. A gente vai calibrar esse modelo com alguns parâmetros que a gente observa no mundo para ver se o modelo funciona bem para explicar o mundo ou não. E aí vem toda essa revolução de olhar para o mundo de uma maneira diferente. A gente tem um modelo agora, a gente vai ver se os dados do mundo meio que são compatíveis com... Quer dizer, quando você bota os dados do mundo no modelo, alguns dados básicos do mundo, se a gente consegue explicar outros fenômenos do mundo, outras correlações entre variáveis, etc. Mas aí o Lucas muda um pouco a agenda dele. E nos anos 80, ele aparentemente fica fascinado com a questão do crescimento. Ele fala assim, caramba, se um país cresce 1% ao ano por 100 anos e o outro cresce 2% ao ano durante 100 anos, é uma diferença tão pequena. A gente vai voltar a falar de crescimento mais à frente. E isso vai gerar uma diferença de renda per capita gigantesca 100 anos depois. Porque crescimento é um bicho exponencial. E ele falou, isso muda tanto as vidas das pessoas, então eu podia ter uma renda, ter um país lá que tem uma renda per capita de um país pobre de 3, 4 mil dólares, tem um outro país na Europa que tem uma renda per capita de 60 mil dólares, 50 mil dólares. Como é que a gente explica essa diferença? E aí tem o famoso bordão do lucro, que fala assim, uma vez que você começa a pensar nesse tipo de coisa, você não consegue pensar em mais nada. Porque por mais que a política monetária seja importante, eu quero entender por que um país tem uma renda per capita de 5 quanto de 50. Certo? As implicações disso daí são gigantescas para o bem-estar da sociedade. Então, o Lucas aí, ele embarca nessa agenda de crescimento e ele tem contribuição importante na área de capital humano. Depois disso daí foi mudando ao longo do tempo, claro, foram sendo adicionados outros fatores do modelo, mas ele é o primeiro cara que, ou um dos primeiros que fala assim, não, vamos levar a questão do capital humano a sério. Nesse país, as pessoas conseguem produzir porque elas têm uma saúde melhor, elas têm conhecimento melhor sobre as coisas. Então, vamos tentar colocar isso daí no modelo e ver se isso explica as diferenças. Essa é a segunda, talvez, grande contribuição do Lucas que é para a teoria do capital humano. E esse paper bem famoso que ele faz essa divulgação é quase, em certo sentido, um panfleto sobre a importância do capital humano no final dos anos 80. No começo dos anos 90, o Lucas tem uma outra contribuição super relevante, eu diria que essas são as três que marcaram, talvez, o cara escreveu uma porção de coisa, mas no começo dos anos 90, a contribuição que ele dá é para a área de economia internacional, barra crescimento, barra desenvolvimento, barra tudo. É o paper famoso do paradoxo de Lucas. Então, o que é o paradoxo de Lucas? O paradoxo de Lucas é a ideia de que capital, ou seja, poupança, dinheiro que está meio que sobrando, a poupança, deveria fluir de um país muito rico para um país pobre. porque em um país rico que já tem muita máquina, muita empresa, muito capital, as coisas já estão funcionando muito bem, você colocar um dólarzinho a mais lá para aumentar, melhorar a capacidade da máquina em uma fábrica americana ou do trabalhador, isso vai gerar um ganho pequeno porque já é muito produtivo. Ao passo que se esses caras, um acionista lá nos Estados Unidos, um cara que tem poupança, manda esse dinheiro para um país mais pobre, digamos, que temos na América Latina, a produtividade marginal, a produtividade, o quanto esse dólar a mais vai adicionar em termos de produtividade numa firma, num país que tem o estoque de capital, de máquina, de conhecimento, tudo, menor, é muito maior. Então, o capital deveria fluir do país rico para o país pobre, certo? E também é bom para os caras lá no país rico, porque o cara que vai se aposentar no país rico, ele vai ter uma taxa de retorno mais alta se ele colocar o dinheiro dele, parte da poupança dele, num país que tem um estoque de capital menor. Por quê? Porque é mais produtivo esse dólar a mais lá, essa máquina, esse computador a mais lá. Ok, vamos olhar para os dados? Não funciona. Então, o paradoxo de Lucas é que, na verdade, o que está acontecendo, o capital não está fluindo do país rico para um país mais pobre. Tem muito fluxo de capital entre os países ricos e tem fluxo de capital também saindo do país que pobre indo para o país mais rico. Então, o cara tem pouco capital e ele manda para fora. E aí, uma das explicações do Lucas é por que o capital não flui do país rico, dos países mais ricos e dos mais pobres, que é o paradoxo de Lucas. Na cabeça dele, o capital humano é um troço importante. Ele fala assim, olha, não adianta eu botar dinheiro lá para ter mais uma máquina mais sofisticada se a população, sei lá, 30% da população é semi-analfabeta e o cara não vai conseguir nem operar aquela máquina mais sofisticada. Então, o capital humano é meio que complementar ao capital físico, então não vai fluir o capital físico. A gente não vai ver esses fluxos de capitais na direção esperada, na direção que deveria ser a correta por esse modelinho aí. Por quê? Porque está faltando capital humano na história. Então, essa é a explicação do paradoxo de Lucas que o próprio Lucas dá. Depois, isso daí foi sendo mais elaborado e outros fatores são importantes. A gente sabe que são muito importantes também além do capital humano, qualidade institucional um deles e tal, mas essa foi a grande contribuição do Lucas, que a gente, os modelos tradicionais que a gente tinha na época era o capital tem que fluir do país rico, o mais pobre, o mais um fluido. Então, é isso, a revolução metodológica na macroeconomia, a importância do capital humano, o paradoxo de Lucas e a crítica de Lucas aos modelos antigos, a famosa crítica de Lucas aos modelos econométricos antigos, são as grandes contribuições desse cara aí que foi o gigante do último quarto de século, do século XX para a macroeconomia. Robert e Lucas Júlio. Pessoal, é o seguinte, um aviso, a gente cobriu aqui, acho que um número substancial de autores, nós vamos agora possivelmente mudar um pouco para falar mais de temas, escolher temáticas que interessam a vocês, interessam ao público geral para debater sempre sobre esse ponto de vista mais acadêmico. Então, a gente deve dar um tempo aqui na lista de autores, comentados, vamos para temas mais específicos da macroeconomia ou da microeconomia, mas a gente pode voltar também, isso aqui é um, o nosso canal é super flexível, assim, os pedidos de vocês, a gente volta, fala de um economista, etc. Mas a partir do próximo vídeo aula, provavelmente a gente vai estar fazendo uma coisa um pouquinho mais baseada em torno de temas, ao invés de estar baseado em torno de autores, tá bom? Então é isso aí, obrigado por acompanhar, não esquece de curtir, de assinar o canal, de falar para os amigos, de debater com a gente no porquê. Abração! 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 Abração!